Vem bola na área do time do Ceará. A bola foi na meia altura, ficou perdida na grande área. Olha o perigo, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gol do Ferroviário! O Anderson, camisa 23, abrindo o placar nesse primeiro tempo de jogo no estádio Franzé Moraes em Itaitinga. Numa cobrança de escanteio depois do Ceará assustar em duas cobranças de escanteio. Foi o Ferroviário que abriu o placar, que inaugurou o marcador agora no cruzamento. Você vai vendo de vários ângulos e quando essa bola é tocada na primeira trava, ela bagunça tudo. Chega o Anderson, de bico, colocou pro fundo do gol, vencendo o João Ricardo. Um pro Ferroviário, zero pro Ceará.